Bem-vindos ao Barbecue em Casa. Hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar um miolo da alcatra encrostado com bacon, nozes, cebola, mostarda, acompanhado de um queijo briaçado que, ó... Vamos começar o vídeo que eu tô babando. Vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês uma receita muito gostosa, mas muito gostosa mesmo. Por quê? Porque ela leva bacon. Isso mesmo. A gente vai colocar muito bacon em cima de uma carne deliciosa e vocês vão adorar, porque eu vou adorar, porque vai ficar linda, vai ficar gostosa. E o mais importante, é fácil de fazer e muito gostoso. E os ingredientes você vai encontrar com muita facilidade. Pra essa receita, eu vou estar usando um bife lindo aqui, ó, do miolo da alcatra. Vou estar usando também duas fatias enormes, enormes mesmo, de bacon. Bacon é vida, claro. Vamos usar aqui, ó, bastante mostarda. Aqui eu tô usando a mostarda amarela, mas na sua casa você pode usar a mostarda Dijon, se você tiver, tá? Mas a mostarda amarela, todo mundo tem em casa. Todo mundo tem lá, preparado pra comer um cachorro quente, então é a mais fácil de ter em casa e fica muito gostoso, tá? A Dijon também fica bem boa, tá? Mas tanto faz, qualquer uma vai funcionar. Vou usar também, pra essa receita aqui, ó, nozes. Vamos precisar de nozes, que é a parte mais cara da receita, mas que vai dar um ótimo sabor. E eu vou fazer aqui, de acompanhamento, um queijo brie, tá? Que a gente vai assar na churrasqueira, a gente vai colocar ali na churrasqueira, só pra ele dar um amaciado, um amolecido, assim, e a gente vai cortando e comendo junto com a carne, porque queijo e carne combina demais. É o casamento perfeito, porque tem o bacon, tá? Então tá rolando ali um homenagem a trojar ali, forte, e fica muito gostoso. Então vamos começar essa receita? Primeira coisa, a gente vai pegar as nossas fatias de bacon, nossas fatias de vida, e vamos colocar na churrasqueira, pra que ela fique crocante. Eu preciso desse bacon crocante. Então vamos colocar ele pra assar, e se você quiser fazer isso na frigideira, pode fazer. Quer fazer no micro-ondas? Pode fazer. Mas a gente tem uma churrasqueira, uma home grill aqui, iradíssima. Vamos usar ela e vamos torrar tudo lá dentro, tá? E é bom que já vai fazendo aquele cheirinho maravilhoso de bacon, ó. Dá vontade de comer isso puro. Então, gente, pra fazer esse bacon, eu vou usar aqui a manta grill. Isso aqui é um produto que foi enviado pra mim, pra eu testar, né? E é um produto que me impressionou. Ele consegue facilmente aquecer os alimentos, fritar os alimentos, dourar os alimentos, sem que suje a churrasqueira inteira. Nada gruda, tá? Então isso aqui me mandaram pra conhecer. Eu conheci, adorei. Eu já vou usar ele aqui, ó. Pra colocar o nosso bacon pra tostar, e colocar também o nosso queijo. Ele vai ser feito em cima dessa manta. E o mais fácil, o mais legal dessa manta, é que depois que você usa, você não precisa de muita coisa pra lavar ela. Um pouquinho de água já sai toda a gordura. Então, ó, vamos colocar aqui o bacon. Colocamos o bacon, tá? Esse bacon já vai começar a fritar, tá? A assar e ele vai ficar hiper crocante. Vamos fechar a churrasqueira e vamos pra outra parte da receita. Nosso bacon já tá assando lá na churrasqueira, tá? E já vai ficar hiper crocante do jeito que a gente precisa dele. Então agora eu vou começar a preparar a minha carne. Como essa é uma carne que vai ser encrostada com nozes, bacon, cebola, a gente tem que preparar todos os ingredientes. E eu vou pegar aqui a minha carne, eu vou temperar ela com sal de parrija. Isso mesmo, só sal de parrija. Bem pouquinho, porque como já vai ter a mostarda, já vai ter a cebola, o bacon, tudo já vai dar muito tempero pra essa carne. Então, bem pouquinho sal e grelha nela. A gente vai temperar ela e vai colocar pra grelhar por 3 minutos e meio, no máximo, por cada lado. O mais básico que você pode usar de tempo é a hora que o sangue, o sangue, o suco da carne, na verdade, começar a subir e aparecer na parte de cima da carne. Quando ele estiver aparecendo, você vai saber que já está na temperatura certa, interna, pra você virar a sua carne e ter o ponto perfeito dentro da sua carne, tá? Então, vamos pegar aqui e vamos começar a temperar com sal de parrija. Vou colocar aqui bem pouquinho sal, vamos tomar cuidado pra não cair muito. Bem pouquinho mesmo, como eu falei pra vocês, pra preservar o sabor da carne. E, é lógico, manter o sabor dos outros ingredientes que vão entrar em cima dessa carne, pra nada brigar. Coloquei aqui uma boa quantidade de sal já em cima da carne. Não é pra exagerar, é bem pouquinho mesmo, porque tudo vai ter sabor, tá gente? O bacon já é salgado também, a mostarda já é salgada. A cebola vai dar o docinho da cebola e as nozes vai dar aquela crocância deliciosa, tá? Então, assim, pouco sal. Eu vou deixar essa carne aqui do lado da minha churrasqueira ali, só enquanto eu pico aqui a minha cebola, que a gente vai precisar da cebola também pra encrustar na nossa carne. Eu vou picar a cebola e vou picar as nozes também agora. Mas vamos colocar essa carne pra descansar ali primeiro, antes de colocá-la pra grelhar. Ó, como eu falei pra vocês, eu vou pegar uma cebola aqui, eu vou usar menos de meia cebola, tá? Mas vamos pegar ela aqui, dividir ao meio, vamos tirar aqui a tampa da cebola, que é isso que a gente não vai usar. E essa parte daqui, você não pode tirar, tá? Porque se você tirar, ela vai desmontar inteira a sua cebola. Então a partezinha que tem o cabelinho da cebola, nunca arranque na hora de você picar ela em cubinhos, tá? Mantenha ela. A gente vai pegar aqui a faca e, ó, no centro da cebola, a gente vai passar um cortezinho bem pequenininho, superficial, ó, só pra gente conseguir quebrar a casca da cebola. Quebrou a casca da cebola, a gente puxa, ó, pode tirar até a primeira camada também, não tem problema. Puxou aqui, ó, a casca sai certinho, e a gente começa a picar a nossa cebola. Eu vou picar ela em cubinhos bem pequenos. Então, ó, primeira coisa, eu vou começar a cortar aqui a cebola, ó. Passando assim, ó, ó, vamos passar a faca aqui, ó, bem pertinho um corte do outro, com bastante cuidado nessa hora. Lembrando de colocar o dedo, ó, sempre pra trás, porque se a faca escapar, você pode se cortar. Ó, agora aqui, a gente vai cortar também a cebola até o meio dela, ó, um pouco mais do que o meio. Vamos fazer mais um corte em cima, até o meio, e em cima aqui, se você conseguir, mais um, se não, não precisa. E agora, ó, é só descer a faca, que ela vira cubinhos pequenininhos bem rápido, tá, gente? Então, ó, é assim que se pica a cebola em cubinhos, pequenininho e rapidinho. Ó, picou aqui, chegou na metade, você deita a sua cebola e pica o resto dela. Ó, como já picamos a cebola, eu vou reservar ela aqui, vou colocar pro lado. A gente vai usar bem menos do que essa quantidade, tá, gente? Só que deixa aqui, que foi só pra exemplificar pra vocês. Vou pegar minhas nozes. As nozes a gente tem que pôr bastante, tá? E vamos quebrar ela, picar ela também o máximo que a gente conseguir aqui, ó, passando a faca, ó, movimento, ó, você ri pra frente, volta, levantando, ó, levantou, voltou, tá? E assim você consegue picar todas as nozes. O dedo sempre pra trás. Ó, gente, o nosso bacon já está bem crocante. Vou pegar ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Tá? Hiper crocante. Já vou tirar ele, porque ele vai continuar fritando na própria gordura dele. Então ele não precisa continuar aqui, senão ele vai passar do ponto que a gente quer, tá? Vamos tirar esse bacon. E agora a gente vai começar a grelhar a nossa carne. Vamos colocar essa belezinha pra grelhar. Ó, coisa bonita. Esse corte do miolo da alcatra é muito gostoso. Tem um preço ótimo em todos os mercados. Vale a pena você fazer churrasco com miolo da alcatra. É muito macio. Nunca vem duro. O pontrafilé, às vezes, vem duro. O miolo da alcatra, jamais. Vale muito a pena. Ó, gente, minha carne já ficou aqui por mais ou menos dois minutinhos, tá? Eu achei que ia ficar três, mas dois minutinhos foi o suficiente, ó. Já marcou e eu vou explicar pra vocês por que de dois minutos. Eu deixei essa carne só por dois minutos desse lado e do outro. Por quê? Porque a gente vai encrostar essa carne pra ela terminar de assar com os ingredientes em cima dela. Então, ó, aqui tá quase completando mais dois minutinhos desde que eu virei. Então, eu já vou abaixar a minha churrasqueira aqui, ó. Vou diminuir ela toda e vou terminar de picar o bacon. Porque o bacon também vai ser junto na cebola e na nozes, tá? E vai ser encostado nessa carne. Então, vamos abaixar a temperatura da churrasqueira, terminar de picar e começar a montar essa carne. Como eu falei pra vocês, vamos picar o bacon pra misturar com um pouquinho da cebola, as nozes e colocar na nossa carne, tá? Então, vamos começar picando o bacon. Vamos picar aqui o bacon. Bacon bem crocante, tá, gente? Delicioso. Tem que provar, né? Bacon, bacon é vida. Tem que comer sempre, né? Demais. Agora que eu já piquei o bacon, as nozes, vamos juntar eles aqui, ó. Fazer uma brincadeirinha gostosa deles. Bacon e nozes. Vocês já pensaram em juntar bacon e nozes? Eu acho que ninguém nunca juntou bacon e nozes. Porque, cara, isso aqui é bom demais, é muito gostoso. E, ó, um pouquinho de cebola também. Quem gosta de cebola sabe o quão bom vai ficar isso aqui, tá? Então, ó, bacon, nozes, mais um pouquinho de cebola, gente. Se você não gosta de cebola, faz sempre, tá? Mas faça com o que é muito gostoso. Ó, vamos pegar aqui a nossa carne. Vamos encher ela de mostarda. Colocar bastante mostarda, tá, gente? Sem miséria de mostarda. Ó, capricha nessa parte que vai valer muito a pena, tá? Colocou aqui em cima essa belíssima quantidade de mostarda. Vamos entrar agora com a nossa misturinha das nozes, bacon e, é claro, a cebola. Então, ó, olha que coisa gostosa, gente. E, ó, gente, eu vou aproveitar aqui a manta, antes de fechar a churrasqueira, e vou colocar o nosso queijo brilho aqui, ó, em cima da gordurinha do bacon, pra ele pegar a temperatura e derreter um pouco, tá? E agora eu vou fechar a minha churrasqueira e vou deixar aqui por mais ou menos mais dois minutinhos, que é só o tempo, tá, de dar uma incorporada nos sabores. Se precisar um pouquinho mais de minutinhos, mas vai ficar uma delícia, tá? Isso aqui você pode fazer com peça grande também, tá, gente? Vamos fechar aqui esse bife maravilhoso e eu já mostro pra vocês ele pronto no prato pra gente comer. Ó, gente, passou aqui mais três minutinhos, dois minutinhos, vamos tirar a nossa carne, ó, com muito cuidado, pra ela não desmontar. Vamos colocar aqui, ó, essa belezinha, ó, bem arrumadinha. E vamos pegar o nosso queijinho aqui também, ó, porque ele tá maravilhoso, gente, ó. Que delícia de queijo perfeito pra você ir comer no seu churrasco. Vamos levar essa belezinha lá pra mesa. Antes de provar essa belezinha, não se esqueça de clicar em gostei, tá? É só apertar o botãozinho aqui embaixo, o dedinho assim pra gente, tá? Se inscreva também, aperta o botão vermelho aqui embaixo. Se você não tem conta no YouTube, por favor, crie uma conta agora no YouTube. Clica aqui em cima, registrar, faça uma conta e se inscreva em nosso canal. A gente precisa que você, que gosta de assistir os nossos vídeos, as nossas receitas, se inscreva em nosso canal. É muito importante, tá? Então, ó, clica aqui em cima pra se inscrever, clica aqui embaixo pra se inscrever. E agora, vamos dar uma olhada nessa belezinha, porque finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo agora e até a próxima. Vamos olhar essa belezinha. Olha, gente, que coisa linda. Olha como ficou bonita essa carne. Olha o queijinho aqui, ó. Vamos cortar primeiro o queijo, ó. Vamos tirar aqui, ó, um pedacinho do queijo. Olha que coisa gostosa. Queijo hiperderretido. E aqui a carne, ó. Vamos tirar aqui, ó, uns pedacinhos bonitinhos pra gente. Ó, olha a cor, gente. Que pecado, que coisa bonita que ficou. Olha. Olha isso. Olha, gente. Vamos provar aqui, vai. Vamos pegar esse pedação. Olha que coisa linda. Desculpa, ó. Vou pegar um pedacinho de carne, uma cervejinha, hein. Aqui, ó. Hum. 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 É muito bom. Hum. 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 Derrete na boca. O sabor disso aqui é sensacional. Espero que você faça em casa. Se fizer, manda foto pra gente da sua receita. E vamos fazer muito churrasco, porque o barbecue em casa tá só comemorando o começo. Vamos lá, 2017. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.